E aí rapaziada, estou aqui para o jogo da volta da S4 de final, vamos lá, próximo jogo, vencemos na ida 1x0, ou seja, estamos com uma grande e boa vantagem, né? Vamos ver o plano de jogo. É isso, pontapé de saída, vamos... o empate é nosso, né? E aí, só autorizou, bola rolando. Isso, velho, eu bato debaixo também, bicho. Alan, Patrick, olha, isso, Maria. Bora pegar o outro ataque. Alan, Patrick, bateu para o outro trabalho. Isso aí. E virou o jogo. Neymar, está sem goleiro, disse o escanteio. O goleiro saiu, vacilou, hein? Alan levantou, fechadinho. Danilo, vai tu mesmo. Ai, Danilo, na hora de tá, poxa, bicho. Ih! Eu sou a meta, tá sem goleiro. Mentira! Ah, velho, só vai ser chutado. Agora é só tentar que eu sou, hein? Mentira, não levou o jogo. Foi só mim, hein? Defendeu. Ai. Amarelo para o Danilo, bicho. Fim mal, fim mal. E é na parte que ganha o bem, mas ninguém passa também, olha aí. Ninguém ganha o bem bonito demais. Tocou para o Richelli. Para fazer o golaço. Dois a zero agregado agora. Richelli. Richelli. E é isso, agora a vantagem aumentou mais ainda. Tranquilidade. Finalzinho no primeiro tempo, já. Tocou para o Rio. 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 e aí é esse primeiro tempo para o segundo dança tá no banco descansando a bola rolando eu gostei dela para ter que bateu ela vai ter bateu para fora não é tira o louco Fora o goleiro, fora, fora, tranquilo Nem a defesa para o gol, bate para o gol, Ricardo Bernardo É esse canteio para o peixe Fernando, cobrou, do Léo Ai, era aqui, do Neymar, bicho Não, fui na bola agora, fui na bola de vez Vai direto, de cabeça para fora Vai dar uma mentira, minha defesa voltou para o conca Vai dar uma mentira Vai dar uma mentira, minha defesa voltou para fora Vai dar uma mentira, minha defesa voltou para fora Epa, o goleiro desenhou, hein? Levantamento, defendeu o Bernardo, vai apitar O Santos vai chegar na semifinal Olha o perreloj apitou O Santos está na semifinal, vamos ver quanto a quem vai ser Merecido, jogo bem melhor dos dois jogos, né? Olha aqui, cadê? A Argentina do Júnior passou, o Inter passou, e o Católica Será o Inter, será? Três times brasileiros seguidos assim E vai ser mesmo, e é isso, até as semifinais A Argentina do Júnior passou, e é isso, até as semifinais